Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou TheHobbson, antes de mais nada, deixa o seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, e vamos fazer um tutorial, rapaz, um tutorial do Kenchimpak, você vai falar, caramba, que jogo é esse, TheHobbson, é o seguinte, tem uma porta aqui, tá, vamos lá, tem a portinha aqui, cessar o jogo, eu fiz um vídeo, gente, das configurações, se roda, não precisa ser fraco ou não, eu vou deixar um kart no finalzinho do vídeo, tá, e vou mostrar aqui, passo a passo, o que eu tô descobrindo, tá, eu tentei achar alguma coisa na internet, tô vendo alguns vídeos, tudo, mas rapaz, tá complicado, viu, tudo meio bololê aqui, eu fiz uma estratégia aqui, espero que você goste, beleza, gente, eu acho que vai ficar, ficou bom, bom, seguinte, instalou o Kenchimpak, tá demorando muito tempo pra instalar, tá, a pessoa tá demorando 4, 5, 6 horas, 8 horas, no meu caso, demorou 8 horas pra baixar o arquivo, e não é muita coisa, mas demorou, mas ele tá rodando legal aqui, tanto nesse micro meu, que é onde eu gravo, que é um pouco melhor do que o outro, né, e no micro lá do card, que vocês vão ver, acompanha lá, né, do PC fraco, meu sucatão, beleza, vou clicar aqui, ó, cliquei, vou tentar fazer um tutorial, gente, um pouco mais simples, porque tem muito detalhe, mas eu vou explicar assim, passo a passo tem que fazer, tá, porque como é um mundo aberto, você tem a possibilidade de explorar um monte de lugares, só que ao mesmo tempo, você tem um monte de possibilidade de você se confundir, tá, foi isso que aconteceu no meu caso, eu tô aqui, eu tô chegando aqui, eu dei um pouco mais de 50 horas de jogo, tá, então eu tô, como eu tô apanhando, apanhando aqui, apanhando ali, então eu tô começando a entender mais a mecânica do jogo, tá, então esse vai ser o primeiro tutorial, eu devo trazer depois fragmentos de tutoriais, né, uma coisa mais específica, tá, mas sempre voltado pras pessoas que estão aprendendo, que eu também tô aprendendo, tá, gente, então pra gente possa entender um pouquinho mais do jogo, com a mecânica, tá, e aí vou explicando passo a passo qual que é a primeira condição, quando você entra assim tem muita coisa ao mesmo tempo, e confesso que até eu me perdi um pouco no jogo, tá, agora eu comecei a entender um pouquinho, bom, primeira coisa que você vai entender, tá, não, não leve em consideração onde eu tô aqui, tá, eu tô na cidade, eu vou tentar achar um local aqui, parecido com quando você começa, você começa numa ilhazinha, aqui, ó, deixa eu ver se, onde é que você vai começar aqui, ó, se eu não me engano, você começa, você começa por aqui, ó, só teletransportar lá, aí a gente vai ter uma ideia, que você começa o jogo numa praia, tá, eu não lembro se é nessa praia aqui, mas vamos fazer que seja naquela praia, tá, aí vou chegar na praia lá, e aí vou explicando passo a passo, tá, vou achar uma praia aqui, ó, vamos lá, vou fechar ali, calma, não se assuste, tá, o jogo é bonito, tá, não se assuste, eu quero mostrar mais ou menos onde você vai começar, pode ser até por aqui, ó, tá, você vai ganhar sozinha também, tá, acho que mais ou menos aqui você começa no jogo, tá, quando você começa no jogo, gente, você vai tá aqui assim, ó, tá, perdido no mundo aqui, tá, olhando assim, Nossa, coisa grande e tal, né, seguinte, o que a gente tem aqui, ó, se eu apertar, pera atenção, a minha locomoção é o W, o D, pra esquerda, pra direita, o A, tá, pra esquerda, e o S pra trás, tá, então, o W, A, S e D é o que eu faço com o meu movimento, grave bem isso, tá, pra pegar itens, gente, eu aperto a letra F, tá, o F que eu vou pegar itens, show? O que a gente tem também aqui, ó, o Alt, se eu apertar o Alt e segurar, eu vou ter acesso aos menuzinhos aqui em cima, certo, ou eu aperto o Esc, aperter o Esc, vai ter assim, esse tipo de inventário aqui do lado, tá, aqui você pode tirar foto, tá vendo aqui, ó, aqui tem uns anúncios, aqui tem o e-mail, as horas e o ajuste, tá, aqui, se você tiver um micro um pouco mais fraco, você pode configurar aqui, tá, gente, ó, teclado, deixa eu baixar um pouquinho o áudio, ó, áudio, tá vendo, ó, Vou deixar o áudio baixinho, pelo menos em, 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 deixa eu em 3 aqui, ó, só pra não atrapalhar muito vocês aqui, tá bom? Ah, idioma, tá vendo, ó, idioma, tá em português, dublagem do jogo, por enquanto tem aqui, ó, japonês, coreano, eu sei se escolhe, tá, a conta e controles, tá, ó o controle da gente, ó, mover, W, mover para trás, S, tá vendo, esquerda, direita, ó lá, ataque normal, ponteiro do mouse, Eu não sei qual a configuração do, do seu, do PS4 e nem do celular, tá, gente, aqui é configurado no IPC, tá, habilidade elemental, tá vendo, aperto E, correr, tá vendo, shift, tá vendo, ó, pular, espaço, tá vendo, supremo, Q, são outras coisinhas, tá vendo, abrir, inventário, tal, beleza, depois você dá uma lida com mais calma aqui, show? O que a gente vai fazer, gente, ó, calma, calma, uma coisa por vez, quando você encontrar um objeto no mar, no mar ou na água, ó, peraí, aqui, ó, tá vendo, isso aqui, isso aqui é um bichinho, tá vendo, ó, esse caranguejo aqui, ó, se eu vim correndo aqui e apertar o F, ó, eu pego ele, ó, tá vendo, peguei, ó, só que eu apertei aqui e eu segurei o shift pra ele poder andar rápido, tá vendo, ó, 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 peguei o shift, peguei ele, tá vendo, ó, aqui tem uma florzinha, tá, peraí, deixa eu atacar esse bicho aqui, ó, pra atacar o inimigo ali, e eu aperto o mouse, ó, tá vendo, ó, tá, tô usando o mouse aqui, ó, é que esse inimigo aqui, ele é de gelo, tá, deixa eu matar ele aqui, ó, tô usando só o botão de do mouse, tá, não usando nenhuma mobilidade, tô vendo que ele morreu aqui, ó, ele te deu gold e te deu um item, tá vendo, ó, F, tá vendo, ó, vou apertar a letra F, tá, e vou pegar esse item aqui, show? aqui é a mesma coisa, aqui é uma flor, tá, é uma flor, e não vou entrar em detalhes pra vocês ainda, porque ela congela, tá vendo, ó, barra de espaço, ó, descongela, o que acontece aqui, gente, deixa eu só mostrar alguma coisa com mais calma pra vocês, esse aqui é um personagem, certo, sabe que tem ali um, dois, três e quatro, lá em cima, no lado direito da minha tela, são os personagens, na verdade, o que acontece, eu vou apertar aqui, ó, vou apertar, presta atenção, vou apertar o ESC, tá, e vou vir aqui, ó, em ajustes, ó, tem loja, vou falar sobre ajustes de equipe, certo, que, como funciona esse jogo, você pode ter ao mesmo tempo, quatro, quatro, é, como posso chamar isso aqui, é, quatro personagens, certo, e você pode escolher outros times, tá vendo, time 2, tá vendo aqui, ó, equipe 2, mas vamos falar sobre uma equipe, o que acontece aqui, gente, ó, cada personagem desse, você pode configurar, e você pode colocar um tipo de arma, e, tá vendo que tem um símbolo em cima dele aqui, ó, um amarelinho, tá vendo, ó, esse símbolo aqui, ó, outro símbolo e tal, o que são esses símbolos, são os elementos, tá, o jogo, ele consiste em quê, em água, em gelo, em fogo, em raio, tá, são os elementos da natureza, que estão envolvidos no jogo aqui, certo, beleza, como que, depois, com o tempo, você vai ter mais personagens, se eu apertar aqui o número 1, ó, tá vendo, ó, e vou estar com outro personagem, beleza, se eu apertar o 2, outro personagem, o 3, outro personagem, o 4, outro personagem, entendeu, cada um deles tem um tipo de magia, tá, essa aqui usa uma espada grande, tá vendo, se eu usar o 2, ó, tem uma espadinha menor, tá vendo, mais rápida, se eu apertar o 3, né, que é um outro personagem, que isso aqui é a Ember, ela usa o quê, um arco, tá vendo, ó, tá, e eles tem um tiro carregado, ó, ali, ó, vou atirar ali, ó, se eu apertar segurar, ó, apertar e segurei, carreguei o tiro, tá vendo, ó, lá, ó, tá carregado, ó, vai embora, tá vendo, ó, ele tem tipo, ó, ele não vai retinho, ele cai, show, né, ali, aquela flor lá, em específico, é uma flor que tá congelada, eu usar o meu tiro aqui, ó, e atirar, vai descongelar aquela flor, aí eu vou vir aqui, ó, e vou apertar o F, ó, tá, mas calma, gente, isso aqui é mais pra frente, tá, e aqui também a gente tem o quê, ó, os minérios, tá vendo, assim, ó, a gente vai ter minério também, tá, ó, é o minério, o minério, se eu usar a flecha, não destrói, ó, tá vendo, muito pouquinho, tá vendo, ó, se eu apertar o 1 aqui, eu fui pra um outro personagem, tá, esse personagem aqui, ele usa uma espada, opa, desculpa, ó, oxe, eu usei magia sem querer, peraí, 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 vamos lá, vou voltar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, tá vendo, ele usa uma espada, tá vendo, ó lá, tá vendo, ó, ela atira bastante, assim, ela atira um pouco, entendeu, mas se eu usar um outro, um outro personagem, que é esse aqui, ó, o 4, uma espada maior, mais lenta, mas atira muito mais ano, beleza, aqui, ó, tá vendo, eu destruí a pedra, pego os fragmentos, agora eu aperto o F aqui, e vou pegar no F, entendeu, ó, e vou aqui, ó, vou bater aqui, ó, esse aqui é meu, esse aqui, na verdade, ó, bom, aqui a gente tem, ali, dos minérios, ele tem umas frutas, também, que é importante você entender, o pessoal acha que umas frutinhas, eu não canto aqui, ó, vixi, ali é um inimigo, ali é um bosta, tá vendo, ó, não quero mostrar isso pra vocês agora, deixa eu ver se eu acho, ah, tá, legal, gente, ó, outra coisinha, ó, tem que ter uma árvore aqui, ó, se você chegar pra W, aqui, ó, e dar um barra de espaço, e ir pra frente, com W, ó, ele vai escalando, tá vendo, ó, tá vendo, ele escala, tá vendo, se eu tentei uma barrinha amarela aqui, ó, do meu lado, ó, tem uma barrinha, essa barrinha amarela, que eu pressiono perto da mão dela, é uma estamina, o que acontece, se você vai subir, correr, ela gasta isso, tá, se ela gastar, se você estiver no alto, você pode cair, e morrer, tá, ó, vem cá, ó, apertei aqui, ó, tá, tô agarrado aqui na pedra, ó, tá vendo, ó, deixa eu gastar pra você ver, ó, tá vendo, ó, então se eu pegar o mouse e olhar pra cima, tá vendo, ó, eu tô numa, ó, tá vendo, ó, é uma pedra, tá vendo, ó, tá, ó, se você for ficar parado, pode pensar que a minha barrinha amarela, ó, ela tá baixando, ó, tá, bem lentamente, ó, tá vendo, ó, ó, vou fazer assim, ó, vou pra cima e baixo, ó, tô pegando um S, tô pegando um W, tá, só pra você entender, ó, ó, tô pegando um S, tá, como eu tô com essa, a minha, o meu level tá bem alto, se eu apertar o S aqui, ó, vou perceber que eu tô no level 23, tá, e eu tenho mais, mais barra de estamina, porque eu fiz alguns, alguns eventos aqui, tá, você talvez tenha bem pouquinho, beleza, quem tá começando o jogo, ó, tá, então eu só quero gastar aqui, ó, pra vocês verem, ó, nossa, ele não gasta, deixa eu pular aqui, ó, quando eu dou um pulo assim, ó, ela gasta, tá vendo, ó, 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 tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo que ficou vermelhinho ali agora, ó, tá vendo, ó, o que 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 acontecia, ó, se eu tiver num lugar muito alto e ela cair, ela acaba morrendo, ela perde energia, tá, ó, 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 tô descendo, descendo, ó, tá vendo, ó, vou acabar minha energia, ó, tá vendo, ó, apertei, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, fazer aqui embaixo, ó, minha barrinha verde, tá vendo, ó, minha barrinha verde caiu um pedacinho, tá vendo ali, ó, level Nv, né, 40, eu tenho 5972, 5972, barra 7666 de energia, só essa queda aqui, ó, eu perdi energia também, tá, eu não sei, como eu lutei com inimigo, eu não vi quanto que eu perdi de energia lá, tá, vamos aqui, ó, mais um pouco pra vocês entenderem, ó, deixa eu subir aqui, você consegue subir tudo, tá, bom, aí você vai fazer o que aqui, gente, ó, você vai ter muita coisa aqui em cima, tá, mas você vai seguir o tutorial, ó, aqui tem umas frutas, ó, vamos aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, ó, o que tem aqui, ó, aqui tem uma flor doce, aperta o F, aí tem mais outra coisa, todo o jogo, o jogo inteirinho, gente, você vai fazer o que? Coletar tudo, tá, gente, coletar, procurar baú, ó, isso aqui é uma pedra, tá vendo, ó, essa pedra aqui, ó, esse minério, eu tiro com o que? Eu uso a minha arqueira, dou um tiro lá, é um minério elétrico, né, ó, o elétrico com fogo, ele vai, tipo, explodindo, ó, uma coisa assim, ó, pegue o cristalzinho e assim vai, beleza? Bom, isso aqui é parte do personagem, tá, pra você entender um pouquinho como funciona, tá, essa asinha aqui, você não vai ter, ó, ainda, tá, porque acontece, se eu cair aqui, ó, ó, presta atenção, sem a asinha, se eu apertar, vou pular aqui, vou morrer, ó, deixa eu fazer um negócio pra vocês verem, ó, digamos que eu tô sem a asinha, se eu pular aqui, ó, vai cair lá embaixo, ela vai morrer, tá, ó, vou cair, ó, pum, tá, o que você vai fazer? Essas asinhas você vai ganhar chegando na cidade, você vai começar o jogo aqui e tal, vai fazer o caminho, seguir o tutorial lá, bonitinho, tá, deixa eu pegar um caranguejinho aqui, vou apertar a letra M do mapa, ó, ó, M do mapa, certo? Letra M é o mapa, você vai ter que vir aqui no comecinho do jogo, certo? Você vai vir aqui, beleza? O que eu consigo você fazer? Faz, conversa com os NPCs, vai trocando ideia com eles, tá, eu vou ir aqui pra torre, deixa eu vir aqui em cima, só pra você entender, ó, tá vendo, ó, quando você clica nisso daqui, ó, tá, eu vou teletransportar, tá vendo isso aqui, ó, alguns pontos você pode teletransportar, outros não, tá vendo aqui embaixo, ó, teletransportar, na verdade, né, tá vendo, ó, clica aqui e aqui, tá, com o tempo você vai liberando o mapa, show? Tá, então eu vou clicar aqui, ó, cliquei de novo aqui, ó, e vou lá, esse Mondstadt é a cidade nossa, beleza? Vou vir aqui, cliquei de novo e vou lá teletransportar, tá, assim você vai entender um pouquinho mais a mecânica desse jogo aqui, tá, e você tem que sempre estar liberando algumas coisinhas pra poder fazer isso aqui, tô indo aqui, é que eu tô bem no alto aqui, eu tô dentro da cidade, esse local que eu tô aqui específico, gente, tá, também tem esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui, que é esse símbolo que nada mais é do que isso aqui, ó, tá vendo, ó, esses pontinhos aqui, tá vendo, ó, então sempre que você, ele vai estar em vermelho, tá, sempre que você encontrar ele no mapa, andando ali, você aciona ele, tá, você aperta o F, tá, e também tem um outro ponto que esse aqui, ó, tá, eu vou clicar nesse ponto aqui pra você entender, ó, tá vendo, ó, estátua, o que ser essas estátuas aqui, ó, a estátua serve pra quê? Ela vai abrir, ela vai, tipo, assim, quando você pegar só apertar aquele pontinho lá, ele não vai mostrar no mapa, vocês vão entender o que eu tô explicando, pera aí, ó, calma, calma, que o tutorial vai ser longo, ó, aperto o M aqui, tá vendo, ó, vamos pegar um lugar que eu não vi ainda, ó, ver se eu acho aqui um lugar, ó, tá vendo aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá, ó, pode ver que eu tenho aqui, ó, e eu não explorei aqui ainda, tá, e eu tenho que fazer o quê? Eu posso teleportar pra cá, andar aqui, tudo, aqui é uma outra cidade, eu tenho que acionar aqui, e essa área aqui, quando eu clicar nesse, quando eu vim aqui desse ponto e clicar nisso, ele vai abrir mais um mapa pra mim, beleza, é isso que serve, tá, vamos apertar aqui, ESC de novo, tá, essa estátua aqui, ó, que é do set, que a gente fala, tá, o que ela vai fazer? Você vai vir aqui, ó, apertar o F, tá, no jogo, você vai ter o quê, ó, vou apertar aqui, tá, entre linhas, lembra que eu machuquei meu personagem? Tá vendo aqui, benção da estátua, tá, ó, aqui, ó, tem um risquinho verde e aqui tá faltando, tá vendo, ó, aqui mesma coisa, tá, essa benção, ela faz o quê pra mim? Ela vai tá recuperando minha mana sem eu gastar nenhum recurso, tá, e aí tem um tempinho aqui, mas é bem curto isso aqui, tá, gente, ó lá, beleza, tá tudo bom de novo, uma outra maneira que eu poderia fazer é a seguinte, presta bem atenção, vou apertar o Alt de novo, o Alt, aqui eu vou passar o mouse em cima, tá vendo, ó, tá vendo isso aqui, uma mochilinha? Se eu clicar aqui, ó, e vão ter uns itens aqui, mas calma que a gente vai entrar em detalhe dos itens, vai ter também aqui, ó, como fazer comida, tá, a comida nada mais é, ó, que usar, ó, vai curar nosso personagem também, tá, aí tiver alguém machucado, eu venho aqui e uso, só que assim, isso aqui já gasta recurso, tá, então no comecinho, o que seria legal pra você fazer? Fica sempre assim, perda essa estátua, porque não custa nada você apertar o M aqui, apertar o M e vou lá, teletransportar pra aquele outro lugar, ó, tá vendo, ó, porque eu não tenho, não gasto, então assim, pra você ficar comprando muita comida no comecinho, e eu não sabia disso, eu fui fazendo um monte de recurso, fazendo um monte de recurso, no final das contas, você podia fazer dessa maneira aqui, tá, vem cá, ó, tá na outra parte do mapa, show, ó, mais uma vez, apertei o shift, tô com o shift apertado, tá, e com o W, ó, dozinho, do tipo um gordo de 10, tá vendo, aí eu vou apertando um F pra pegar as coisas, tá vendo, ó, uma boboleta, tá, e vamos aí, ó, tá vendo, ó, tem planta, tá, então qual que é o macete, gente, sempre pegar os itens, tá, como é que eu acho um baú aqui, pra mostrar pra vocês, tá, ó, tem a estamina que tá acabando, ó, se eu já correndo, ó, correndo, 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 ó, tá vendo que foi vermelho, ó, tá vendo que foi vermelho piscando, ó, então a estamina acabou, tá, então eu tenho que esperar, parar um pouquinho de correr, né, e posso alterar também, ó, o Contro, ó, tá vendo, ó, o Contro eu passo pra andar, que não vale muito a pena, tá, e aperto o Contro novamente, ele vai fazendo uma corridinha, tá vendo, ó, beleza, gente, ó, vou tentar localizar aqui, ó, uma, uma parte do mapa, que tem um baú, vamos ver alguns inimigos aqui, ó, pra vocês entenderem, que é o principal, pra dar bastante XP, gente, ó, você precisa derrotar uns inimigos, tá, e pegar uns baúzinhos também, tá, eu vou tentar pegar uns baú aqui, ó, aqui, ó, deixa eu só matar esse cara aqui, ó, vou apertar o 2, eu tô com os inimigos, tá, calma, eu vou ver atacando aqui, porque assim, eu tô usando aqui um gelo também, ó, eu posso vir aqui, ó, usar gelo, tá, que é o meu personagem de gelo, ó, o Q é um especial, tá, e o meu E, o meu E seria um ataque menorzinho, entendeu, tá, entendeu, ó, o Q, uso especial, que vai demorar um pouquinho pra carregar, eu queria mostrar o baú, não tem baú aqui, ó, mistura os objetos também, que é importante, tá, ó, vou apertando um F aqui, deixa eu ver se eu encontro um baúzinho em algum canto aqui pra mostrar pra vocês, tá, qual que é o que acontece, gente, ó, o meu personagem vai ter o golpe do meu mouse, vai ter um E, que tá aqui embaixo, tá vendo que tá marcando o E ali embaixo, ó, que é o meu E, tá, que é um G, ele, no caso, como é de gelo, ele joga um ataquezinho menor, e vai ter um Q, que é um ataque especial, beleza, então você vai ter o ataque do E e ataque do Q, por enquanto isso, tá, depois a gente entra mais em detalhe, eu quero pegar um baú pra vocês aqui, deixa eu achar um baú, sempre eu acho um baú, vou tentar, vou achar um lugar aqui, não fui ainda, que não tem muito baú, que tem mais baú, calma, gente, não se preocupa, calma, deixa eu entrar aqui no lugar mais alto, ah, bem que posso ir na cidade, né, deixa eu ir na cidade aqui de novo, que sempre encontro um baú na cidade, aqui, ó, nossa cidade tá aqui, tá, calma, você entendeu um pouco o jogo, calma aqui, ó, tá, você que, quando você chega na cidade, gente, o que que é interessante você fazer no começo, você subir nas torres, tá, nos telhados vai ter, assim, vai ter ovo, vai ter muita coisa escondida nos telhados, e acho que tem um, tem um respaldo esses baús, tá, gente, cada três dias e tal, vamos ver, ó, tá vendo, deixa eu procurar aqui um baúzinho, pra gente contar pra vocês, é um baú mais simples, mas ajuda, né, ó, como eu tô com uma asa, eu vou dar um pulinho aqui, ó, e é pra ir debaixo de espaço, tá vendo, ele plana, beleza, deixa eu ver se eu acho aqui uns baúzinhos e uns itens pra vocês verem, o jogo, assim, é bem meticuloso, gente, ó, ó, tá vendo ali, ó, vai ter um ovo ali, ó, vou apertar mais espaço de novo, vou lá, você vai ter que fazer um evento aí, pra poder pegar, acho que a asa, não sei se você já vem com a asa, tá, mas, ó, vem aqui, ó, tá vendo, ó, vou pegar o ovo aqui também, tá, então o que você pode fazer pra você treinar, vem na sua cidade, que é essa aqui principal, que você vai tá vindo aqui, e você explora ela, tá, gente, deixa eu ver se eu acho algum, eu tô tentando achar um baú aqui, ó, como eu já peguei quase tudo, eu não sei quanto tempo que eles, que eles demoram pra voltar pra cá, tá, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, só pra gente achar um baúzinho aqui, ó, é um baú normal, tá, com qualquer tipo de baú, tá, deixa eu ver se eu tinha que achar um baúzinho só pra mostrar pra você, gente, aqui, ó, achei um baú, ó, ó, vou cair aqui de leve, tá, então o que eu aconselho você fazer é sempre procurar, espalhar nos mapas, tá, baús como esse aqui, tá vendo, ó lá, baú comum, tá, você vai apertar a letra F, vai abrir, e você vai ter alguns itens, tá, agora, isso aqui como é mais simplesinho, tá, eu só peguei um orb de fortalecimento, beleza, e vai explorando aí, show, agora vamos falar o seguinte, sobre os personagens, né, personagens e itens, beleza, vamos lá, quais são os seus personagens, lembra, eu tenho, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, e você pode usar ao mesmo tempo, é só apertar um, dois, três, quatro, e escolho, mas se eu quiser trocar de personagem, eu vou apertar o ESC, lembre, como eu tô num level meio alto, eu já peguei uns dez personagens, então você vai começar com um só, beleza, vou apertar o ESC aqui, tá, e vou, tá aqui, ó, ajuste de equipe, tá, eu posso estar trocando, ó, eu vim aqui, ó, eu posso pegar esse personagem aqui, ó, e vou remover, ó, tá, remove assim, você não deleta, só remove, tá, e eu posso vir aqui no mais, ó, e selecionar outro personagem, tá, e adicionar aqui, ó, tá, beleza, posso trocar a ordem também dele, ó, vou pra cá, tá, porque que eu vou, então um, dois, três e quatro, deixa eu pra cá, tá vendo, ó, dois, três e quatro, no meu teclado, eu não sei como funciona no joystick, gente, ou no celular, clico, arrasto pra cá, ó, e jogo pra cá, beleza, agora eu vou pegar esse personagem aqui, vou remover ele, e voltar pro meu principal lá, eu fiz assim, não é o ideal ainda, mas tá bacaninha, tá, adicionar, show, agora vamos falar sobre os personagens, primeiro personagem, vou apertar aqui, ó, o esco, tá vendo, a gente tem aqui, ó, tá vendo, meu personagem lá no level, tá, no 23, certo, que seria o meu nível de aventura, tá, aqui tem uma loja, a loja, você pode comprar itens, o jogo é pay to win, um pouco, mas assim, por enquanto, eu tô tendo condições de fazer tudo, sem pôr nenhum real, tá, gente, quem tiver dinheiro aí, ó, que quiser comprar, tá vendo, 18 reais, tá, vai ter umas coisinhas aqui, mas eu consigo você não fazer isso agora, tá, joga, um pouquinho o jogo, vê se você vai achar legal, eu vou ver se, eu vou fazer um balanço, depois de umas duas semanas, se o jogo realmente é bom ou não, tá, mas eu tô gostando, jogou bem suave, então a gente tem como tirar foto, a gente tem anúncio, tá vendo aqui, são algumas coisas, se você for, você estiver jogando, umas recompensas aqui, essa parte aqui, tá vendo, tá, aqui, nesse meio, fica sempre ligado com isso aqui, gente, essa mensagem, que você vai ganhando aqui, tá vendo, ó, eu vou pegar o primeiro dia, no primeiro dia, uma recompensazinha, tá vendo, tá, tá vendo, no segundo dia, tá, ó, ganhazinha também, ó, resgatado, tá vendo, tudo que eu ganhei aqui, tá, que foram os primeiros dias, tá, e o que você vai fazer, gente, você vai vir aqui, ó, nesse seu e-mail aqui, vai ter, vai clicar no resgatar, beleza, tudo que você vai vir aqui resgatar, tá, vai clicar onde aparece aqui, resgata, show, isso vai no comecinho, vamos falar sobre o personagem agora, depois eu vou entrar em detalhe com esse resto aqui, mas, por enquanto, não precisa se preocupar com isso aqui não, eu vou depois fazer detalhes por detalhes, que é muita coisa, por comer assim ainda, senão a sua cabeça vai fundir, vamos falar sobre o personagem, tá, ó, o que eu posso fazer também pra entrar aqui, gente, com atalho, é apertar a letra C, vou apertar ESC, o C, tá, aqui ó, vamos falar sobre o personagem que você virou jogando do gelo, tá, ah, você vai começar aqui no nível baixinho, tá, nível 1, tá, o que que a gente tem aqui, a gente tem aqui os atributos dele, eu tenho armas, artefatos, constelação, que se eu, tipo, eu não lembrei ainda, porque eu tô fraquinho aqui, meus talentos, e meu perfil, certo, vamos falar sobre o atributo, ele é um personagem de gelo, tem uma estrelinha aqui, tá, ó, uma estrelinha, duas, três, quatro, cinco, seis, tá, esse é o personagem aqui, não é um dos melhores, mas é um legalzinho pra jogar, por enquanto tá jogando legal com ele, nossa, agora engasguei, tá, tá vendo esse acender aqui, ó, quando eu tô no level, quando você começa ele, ele vai do 1 ao 20, o acender, tá, eu consigo colocar ele do 20 ao 40, tá vendo aqui, ó, pra eu poder subir de level, eu preciso descritar o que, no ranking 25, de aventura, e mais uns itens, tá, por enquanto eu não tô tão bom pra ele fazer isso aqui, tá, o que que a gente tem também aqui, as armas, vamos lá, quando você for aqui usar suas armas, a primeirinha, essa até, ó, tá vendo, substituir, fortalecer, vou colocar substituir aqui, tá, vai ter umas armas, tá vendo, ó, level 1, level 1, level 3, level 3, level 3, eu aconselho, você, lógico, no comecinho você vai usar as primeiras, 3, tá vendo, essa estrelinha aqui, de 3 estrelinhas, ou 4 pra cima, tá, o que que acontece, tá vendo, nível 1, nível 1, nível 1, tá, é o nível das minhas armas, tá vendo, nível 40, nível 20, o que que acontece, uma arma dessa aqui, tá vendo, essa arma aqui, eu posso vir aqui, ó, vou pegar uma arma no nível 1, essa aqui, ó, nível 1, que que você vai usar, vou substituir aqui, ó, tá, se eu ver o ataque básico dela aqui, tá vendo, é 23 de dano, tá vendo, só que qual é o meu bônus aqui, 1 barra 20, sonhos e juventude, de muita vendura, é isso, se for, é uma arma bem, bem, tá, cocôzinha, tá vendo aqui, eu posso deixar essa arma um pouco mais forte, se eu vir aqui e fortalecer, ó, eu posso vir aqui, ó, tá vendo, eu tenho detalhes da arma, tá vendo, meu ataque básico, 23, fortalecer, que tem esses mais aqui, ó, que eu vou fazer aqui nesse fortalecer, eu vou jogar, eu colocaria itens, pra ir upando ela, pra deixar mais forte, vou apertar o mais aqui, ó, eu não vou fazer isso agora, né, o que você vai fazer, gente, vai procurar itens, tipo assim, uma estrelinha, tá vendo, que são itens bem simplesinho, e vai colocando aqui, ó, deixa eu colocar um de dois também, se possível, não, peraí, não, cancela, ó, que que vai acontecer aqui, ó, meu ataque básico de 23, usando dois itens, que eu peguei no baúzinho lá, tá, é bem lixo, item lixinho, é pra isso que servem esses itens, você vai, de 23 de dano, ele iria pra 30, tá vendo, e também posso usar, essas pedrinhas aqui, tá vendo, mas não faça isso por enquanto, tá, deixa pra usar isso aqui, gente, tá, pra quando você tiver umas armas, ou uns itens de level 3, show, não faça, não faça isso aqui, você não vai, é, usar armas de level 1, você vai usar, né, mas você não vai fortalecer elas, tá bom, depois eu vou fazer um vídeo, só sobre esses detalhes, esse aqui, mais, cheio de onda aqui, tá, bom, vou voltar pra essa arma aqui, tá usando com ele, vou aqui substituir, tá, beleza, então basicamente é isso, gente, tá, então você vai jogar, você vai vir aqui, ah, peraí, também tem um detalhezinho pra vocês, também artefatos, artefatos, tá, depois eu vou dar uma melhoradinha aqui nos itens, tá, mesma coisa, você vai ter que pegar esses itens aqui, ó, que você vai dropando, deixa eu voltar aqui rapidinho, deixa eu tirar aqui, deixa eu remover, são uns, três estrelas, seis, vou remover, ó, tá vendo, vai ter esse ponto aqui, interrogação, né, se eu vir aqui, tá, ó, tá vendo, vai tá vazio assim, você vai pegar uns itens que vão aparecer no mapa, né, você vai dropando, vai clicar aqui, então, clique aqui, tá, e você vai instalar ele, ó, vem aqui, ó, equipar, tem que ter uns conjuntos, depois eu vou fazer um vídeo sobre conjuntos, que eu tô achando que tá, que tá legal ou não, tá, por enquanto eu tô colocando aqui meio, aleatoriamente, mas você presta atenção e coloca os conjuntos aqui, tá, vamos lá, sair aqui, bom, o que mais a gente tem, tem mais constelação que eu não liberei ainda, então eu não posso falar sobre isso ainda, tá, e tem uns talentos deles, eu vou apertar aqui o C de novo, que eu saí, sem querer, vamos pro meu personagem de gelo, e talentos, ó, tá vendo aqui, ó, lâmina cerimonial, level 1, tá vendo, mordida congelante, level 1, tá, tudo isso aqui, gente, eu vou liberando aos poucos, eu também ainda tô bem no princípio do jogo, tá, eu tô com 50 horas, então em dois dias você vai tá fazendo tudo isso aqui, tá, então basicamente seria isso, tá, então o que você vai fazer, resumindo aqui, vou apertar o M, você vai sempre, tá, acionando esses pontos, tá, não esquece de fazer isso, tá, você vai tá sempre procurando os baús, conversando com os NPCs, tá, e explorando a área próxima do seu mapa aqui, beleza, gente, tá, vai fazendo isso, basicamente é isso, tá, gente, não tem muito o que falar pra vocês agora, pra não tirar o gosto do jogo, tá, o jogo é longo, não é um jogo simples de fazer, tá, então assim, resumindo, procura os baús, usa os baús, pega o personagem, vai conhecendo a habilidade dele, vai jogando, vai treinando, você vai ter que fazer o que, gente, os itens que tem uma estrelinha, tá, você não vai, ó, vamos pegar aqui meus itens e uma estrelinha aqui, tá, vamos lá, fortalecer, opa, desculpa, deixa eu pegar um item aqui que eu não preciso, vamos pegar o artefato, clicar aqui, fortalecer, opa, lembrando, só pra dizer, itens de uma estrelinha, até duas, tá, você não vai fortalecer eles, tá, gente, pra não gastar de bobeira, tá, deixa os recursos pra você melhorar, quando tiver três estrelas, tá, todos eles, tá, três estrelinhas pra cima, beleza, gente, e você vai upando o seu personagem aí, acho que basicamente seria isso, nas lives, tá, gente, eu vou fazer live de terça, quinta e sábado do Kenshin, então você pode tá entrando na live aí, como hoje é uma, hoje é uma quarta, eu faço live do Warframe, na quarta-feira, na quinta de Kenshin, então eu vou tá melhorando um pouquinho, vou tirando as dúvidas, mas é bom a gente tá entrando, fazendo uma comunidade aqui, pra podendo pegar as dicas, tá bom, gente, um jogo pra todo mundo aí, então o conselho que eu tenho que te dar também, além de tudo isso, vai ter umas comidas aqui, não usa, tenta achar esses pontos aqui, você vai até transportar pra cá, tá, e aí você vai recarregar a energia dos personagens, tá, é mais fácil, vai por mim, pro pessoal, o jogo é legal, como é um jogo novo, então a gente pode ter muita coisa pela frente aí, a empresa, é uma empresa muito bacana, mas ela tem a fama aí, de deixar o jogo muito bem to win, né, é o que falam, certo, mas a princípio agora, ela tá tendo toda a possibilidade de você estar jogando, sem gastar nenhum real, falou, e o jogo é bonito, ele é tipo um cartoon, uma imagem legalzinha, tá funcionando, no finalzinho do vídeo aqui, vou deixar o encarte aqui, do PC fraco, se roda, não roda, tem as configurações, também, aí você vê, com qual eu mexi, se a sua configuração é quase igual a minha, tá, e é isso aí, bom jogo todo mundo aí, e vão se divertir aí, lembre-se gente, se inscreve no canal, a gente vai ter conteúdo também aqui, do que a gente, eu vou evoluindo, vou jogando, vou trazer pra vocês, ufa, um abraço pra todo mundo aí, e deixa o likezinho aí, esse foi o primeiro, o primeiro alebo assim, que eu vi, que realmente tá funcionando, pra estar jogando aqui, falou, depois a gente entra em detalhes, aqui, o jogo tem muita coisa, valeu pessoal, um abraço pra todo mundo aí, e um bom jogo, valeu, e deixa o like, não gostar nada, até que, antes.